Música Votos brancos e nulos não anulam eleição. Esses votos não são contados pela justiça eleitoral. Nós só anulamos uma eleição quando um candidato eleito tem mais de 50% dos votos e por algum motivo ele tem o seu registro ou diploma cassado. O melhor voto de protesto é o voto consciente. Vote com responsabilidade. O melhor voto de protesto é o voto consciente.